Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included na nossa base quebrando já vou começar dando uma olhada na impressora o que que tem de bom para nós aqui a gente já salmoura pode ser salmoura não tem problema não tá tudo estabilizado tá tudo funcionando bem tá tranquilo mas a gente só tomar cuidado com esse tipo de situação no jogo porque ela sempre acaba puxando um fio né do puxa um fio aí da do negócio que quando vai ver já tá tudo embolorado de novo então o que acontece aqui está funcionando esse lado aqui temos aqui nossas topeirinha separada que é infinita que a produção né vai ficar girando para sempre isso aqui então cai o álcool aqui mas o que acontece ainda falta repor isso aqui para eu repor isso aqui eu preciso lá da máquina de gelo produzindo uma quantidade não é boa mas sem onerar muito meus duplicantes aí então o que que eu fiz eu instalei o mod chamado intensified ice maker tá esse mod o que 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 ele faz né com a máquina de gelo tinha tinha alguns mods que mexe na máquina de gelo eu testei alguns outros mas eles não estão funcionando direito tá mas o que que esse mod aqui faz vocês estão percebendo que o duplicante está colocando 300 kg né na máquina de gelo porque porque antigamente a máquina de gelo e esse mod ainda não foi atualizado mas ele ainda funciona antigamente a máquina de gelo a gente colocava 30 kg de água na máquina de gelo e a máquina de gelo transformava esses 30 kg em 30 kg de neve quando chega a menos 20 e aí que que o cara fez o desenvolvedor do mod ele multiplicou por 10 esse valor e dobrou a geração de calor da máquina de gelo então agora a máquina de gelo ela gera 32 mil unidades de calor ela é só 16 o base né e o duplicante consegue colocar 10 vezes mais é água na máquina de gelo então ele consegue colocar 300 kg o que que isso vai acarretar marcelo isso vai fazer com que os duplicantes têm muito menos tarefas é para encher as máquinas de gelo tá então e aí quando ela completar o ciclo vai estar pronto e ao invés de 30 kg de neve vai estar pronto 300 kg de neve tá eu achei um mod extremamente balanceado extremamente balanceado tá então eu vou usar ele a partir de agora em todas as minhas séries com certeza porque é uma planta nova então a planta exige neve ela exige 100 kg por ciclo e no o quão bom é isso para sua base depende da temperatura da sua água né quanto mais próximo do zero tiver sua água mais neve você vai conseguir produzir mais rápido e quanto mais longe né quanto mais perto do vapor essa água tiver mais energia vai gastar e mais demorado vai ser a sua produção de neve tá então a partir de agora eu vou usar esse modzinho aqui tem também o mod de entrada automática de água na na máquina de gelo só que ela dá entrada automática de água e vários outros equipamentos também e saídas de gás também nem vários outros equipamento eita pomba entrou como é que entrou etanol aqui mano isso é possível melhor já ajeitar isso né é melhor já ajeitar isso já vamos meter um filtro aqui fazer o seguinte ó se eu tirar esses tanques aqui aqui ou aqui aqui né pode ser tirar esses tanques daqui não preciso mais subir ali em cima mesmo tira aqui tira aqui tô com quase 6k de oxigênio já nessa área aqui já vamos ajeitar isso aqui mano porque não pode brincar com essa água que entra aqui não tá essa água que entra aqui ela tem que ser só água mesmo não pode arriscar nada aqui porque se zoar ali já era mano esquece e eu tinha feito já né aí eu tirei porque eu falei ah não vai dar problema tá bom não vai dar não marcelo fica tranquilo vai dar nada é vou colocar um aqui e um um pouco mais pra frente aqui é esse aqui tá errado né é aqui na verdade vai filtrar a água só beleza aí tem que ter eita eu tô ao contrário a seta eu vi que tava invertido esse aí de baixo aqui tá certo então esse aqui vai distribuir a água pra baixo pra cima e pras bombas sem problema e pra cá também né e aí a saída desse aqui nós vamos ter que colocar um pra cada lado droga pra desmontar mano é aqui ó essa é a posição tá ligado água agora sim tá correto aí a gente aplica o peers aqui pronto enquanto não tiver um cano de saída ele não começa o trabalho né e aí que que nós vamos fazer agora vou tirar esses dois cabras daqui vou passar eles lá pra trás na verdade não precisa nem ter tirado tudo agora que eu toquei vou colocar um armazenador de líquidos que vai cair bem em cima ali né é mas tudo bem eu troco aqui o cano de lugar esse cara aqui vai passar vai passar ou então coloco uma ponte ponte aqui ó assim aí aplicamos o clears aqui e aqui não precisa aqui já tá tudo certo tá 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 E aí a água vem daqui não vai ponte nenhuma não Marcelo tá vacilando Marcelo isso aqui esse cano aqui tá correto só tem que dar o clears aqui ó assim e este outro aqui vem pra cá e entra aqui ó esses dois e aqui não existe e uma ponte agora sim agora tá 100% seguro e aí é bom que com o tempo a gente vê quanto de líquido errado entrou nesse sistema aqui tá e aí qual o problema de eu instalar o mod que vai colocar é saídas de saídas de entradas de líquido e saídas de entradas de gás nos equipamentos né isso aqui ó por exemplo aqui não tá passando nada de gás tá vendo líquido né é só a entrada de líquido mesmo que a água mas tem locais que que eu poderia ter problema e já tá passando em cima saídas de de gás em alguma coisa e poderia quebrar todos meus sistemas aí em vez de procurar para ver se isso acontecer é melhor deixar para uma próxima série instalar esse mod das entradas e saídas de líquido e gás apesar de eu não gostar muito dele tá esse daqui satisfaz o que eu preciso esse aqui satisfaz o que eu preciso que ele diminui muito né as entregas aqui dos duplicantes então pra mim esse aqui me parece suficiente eu preciso cortar isso aqui né preciso parar e essa área aqui também eu preciso parar tudo aqui ó isso aqui já era parar tudo isso aqui ó parar essa produção de neve pode parar ou a gente deixa por enquanto peraí cancela a gente deixa por enquanto libera o só tira só esses caras aqui ó deixa as máquinas produzindo neve que a gente vai usando lá em cima e leva tudo esses bichos aqui embora né lá pra cima aí pra fazer isso o que eu tenho que fazer eu tenho que marcar aqui ali em cima já tá cheio marcar aqui como sub 10 todos esses daqui já tem bichinho nascendo aqui ó coloco uma retirada aqui e aí passo o laço aqui em sub 10 em qualquer um que dê pra laçar e aí depois a gente vem e faz a limpeza dessa área enquanto eles vão fazendo esse serviço vou fazer a parte aqui agora da geração do gelo então tá meio que fácil aqui porque tem essa bomba aqui ó de líquidos a gente pode usar esse lado aqui ó aqui embaixo vai ter mais bombas de líquido né porque eu não sei se ainda vou usar esse lado aqui tá mas provavelmente sim então vamos terminar isso aqui deixa eu pensar tem bastante mercúrio aqui ainda e aqui tem água deixa eu ver se eu tenho alguma garrafa de mercúrio vacilando por aí acredito que não deixa eu ver é não tem posso jogar uma botinha de mercúrio ali certo? aqui já tá derretendo já quase tudo vou pegar uma gotinha de mercúrio aqui ó e limpar essa área dá pra gente começar a produção de neve aqui mais perto vai começar a sobrar neve aqui agora aqui já foi as 8 né 8 de 8 8 de 7 de 8 tá chegando os demais aqui 4 de 8 e aqui em cima 7 de 8 também terminando aqui eu posso quebrar toda aquela parte lá de baixo a gente pode usar aquela parte lá de baixo pra outras coisas né eu também preciso trazer pra cá algumas plantações de plumes squash talvez eu faça algumas plantações aqui também ó na área de convivência aqui dos duplicantes não tem problema nenhum tem bastante espaço chegou alguma coisa na impressora imprimir oval pétala eu acho que eu não tinha realmente durante esse episódio a gente ainda vai ver mais recompensas agora é só voltar aqui pra subir 9 9 9 e 9 era só copiar né pronto vou ver o que tá no alerta amarelo ainda jogar o água aqui ué cadê o mercúrio que tapeado aqui é tudo mercúrio pegou o mercúrio pinga aqui pra resolver essas duas bolhas de mercúrio aqui eu só vou quebrar esses dois blocos aqui boa pronto só isso aqui 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 é só desmontar tá deletou o mercúrio tem oxilito aqui ó ô sacola hein aqui eu ainda não decidi exatamente o que que eu vou fazer vou pingar mercúrio aqui de novo legal agora eu não tenho mercúrio de novo pra pingar nem sim tá aqui ó eu nem sei se eu vou manter esse fio do lado de cá eu tô achando que eu vou deixar esse essa filtragem só aqui no canto porque eu já fiz a filtragem geral lá embaixo isso aqui é só pra sustentar os duplicantes a parte de banheiro e tal e aqui é tudo sobra tá essa água aqui é tudo sobra eu não acho que eu vou usar esse restante aqui não eu não acho que eu vou usar esse restante aqui não eu mudei lá pra baixo vou usar não deixa quieto tira tira toda essa área aqui vamos deixar só essa bombinha aqui pra ela dar conta aqui de toda a área de duplicantes e é uma água que a gente sempre vai conseguir manter ela numa temperatura baixa né porque é a própria água do retorno tava pensando em pôr a máquina de gelo aqui ó quanto mais perto daqui eu plantar as plumas squash melhor vai ser porque aqui a pressão é muito alta aqui a pressão é ideal tá até um pouco abaixo ainda mas eu acho que eu vou sim trazer pra cá a plantação de plumas squash deixar aqui ó isolar aqui quanto dá aqui com 4 de altura aí tá vendo? dá 96 vai dar aqui ó vai dar pra fazer com 3 de altura dá 90 copiaria isso aqui tudo ok eu vou ter que mudar o esquema né eu não vou poder usar dessa forma aqui porque porque eu vou ter que resfriar então vai ter que ser isolado deixa eu ver que tamanho que dá isso aqui lá copiar isso aqui olha o tamanho que isso aqui dá ixi já sumiu já seria tipo aqui assim né assim ok aí como é que ficaria a temperatura acho que é melhor jogar a plantação um pouco mais pra baixo pra não ficar tão perto assim da da área de convivência aqui dos duplicantes daria pra trazer mais pra cá vou colar aqui eu sei que eles não vão construir nada aqui só pra eu não perder a cópia deixa aqui que eu vou continuar aumentando a área dos duplicantes aqui por enquanto cheio de entulho no chão olha o outro bebendo água de banheiro bebendo água eita pomba que coisa nojenta quem era é o carlos roberto ô carlos pelo amor de deus hein mano tô no água de banheiro bom esse espaço aqui ficou legal pra fazer a parte da da água porque a gente pode aproveitar o frio do etanol que o etanol vai descer gelado pra resfriar a água que vai ser utilizada vem aqui remove isso aqui remove isso aqui isso aqui o maior problema de plantar do lado de cá é a pressão atualmente agora começou a descer bastante etanol pra cá e aí eu manteria mais ou menos a mesma ideia que eu fiz lá só que eu só preciso de um um desse aqui aqui lá eu fiz mais pela zoeira mesmo mas eu só preciso de um desse aqui ele ficaria aqui aí eu poderia colocar mais uma porta aqui pra transferir temperatura tem que ver o que aconteceu na minha produção de aço ali deixa eu dar uma olhada lá talvez tenha acabado o cal e aí já seria uma boa ideia já também tomar cuidado eu falei que ia mexer com a fumarola nesse episódio mas coisas mais importantes na frente aí deixa eu ver aqui na verdade não tá trazendo pra cá entupiu? não, não entupiu entupiu chamei de tech 240 9000 ué tá parado porque tinha entupido é isso mesmo só que aqui dentro dessa área aqui eu já não preciso mais fazer isso, né eu posso já fazer direto agora a produção com o petróleo normal que eu tinha já deixado aqui no esquema eu acho que já acabou pelo... é já acabou já tá cortado mas aí tá vendo aqui já é só petróleo então significa que se eu passar aqui ó em linha reta e o petróleo aquela coluna de petróleo também acabou já posso remover isso aqui ó a coluna de petróleo acabou pra isso voltar a funcionar agora quebrou aqui porque acabou puxando líquido que não era o petróleo vou fazer o seguinte aqui preciso que essa área aqui esquente eu preciso voltar a minha produção ao normal vamos usar é, aqui pode esquentar demais porque vai sair a 400 graus vamos usar essa área aqui ó não, depois eu vou ter que tirar o cloro daqui essa área aqui no canto me parece boa já tá no esquema, já tá na altura boa vou usar aqui ó vou utilizar isso aqui vou utilizar aqui pra voltar a fazer aço que eu tô precisando de aço aí pra algumas construções tá fazendo falta pode ser aqui mais ou menos ó sem problema já liga aqui talvez dá pra trabalhar com as duas talvez colocar uma ao lado da outra trabalhar com duas aí aqui em cima é que eu não vou ter agora o autocoletor de aço né é, ainda não depois eles vão ter que trazer na mão mesmo até começar a fabricação e aí aqui nós vamos trabalhar com o esquemão de cano radiador né sem dúvida é o melhor sistema que existe no jogo e aí isto 4 5 6 ele tá contando pra mim já porque que eu tô contando de novo é, aqui deu 20 né eu acredito que isso aqui é o suficiente preciso passar a escada agora aí, 40 aqui eu vou até puxar um mais pra cá e cortar esse aqui vai espalhar bem esse calor vou ter que passar a escada lá em cima não tem jeito mas não vou alcançar aqui ó ah, que falta que faz o mod de vou cancelar esse lado pra evitar que eles não construíram nada eu vou copiar esse aqui e colar é que eu queria que um ficasse ao alcance do outro é assim, tá bom uma escadinha de cada lado depois eu só tiro a escada eu faço que tem que ser construído em cima é que eles precisam fazer a parte superior ali ó exatamente 40 aqui 40 canas tá ótimo e aí trazer um petróleo pra cá agora petróleo já no esqueminha aqui pra isso eu tenho que botar essa bomba aqui essa aqui sai fora essa encaixa aqui essa encaixa só desconstruir a bomba pra puxar o cano mesmo assim ainda ficou coisa errada aqui já já nós vamos ter uma produção incessante de petróleo calma mais mil ciclos no máximo corta aqui vamos levar isto passei direto? acho que é ali em cima aqui chegando aqui é só entrar com uma ponte aqui e uma ponte aqui é isso certinho 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 constrói aqui olha lá tá saindo petróleo e esquentando toda a área deixa eu ver se funcionou aqui me parece que sim esse cara aqui não era pra ele tá com um quilo? ué 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 não tá deixando mudar? ih rapaz peraí pausar mil ae não tá deixando mudar com ele ligado não a bomba já tá puxando vamos ficar de olho aqui tá pá certinho esse aqui vai produzir ferro infinito e esse aqui vai produzir aço infinito só tenho 250 quilos de cal tem que providenciar aí a viveiro de de cascudo de volta ó eu acho que aqui já deu né 400 tá entrando mais 300 o que aconteceu aqui? ai tá pôndo o adesivo que susto saiu uma produção aí já tem outra então pode arrancar tira 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 pelo visto vai entupir vamos ver só pode entrar 800 quilos no sistema isso vai fazer com que essas turbinas aqui voltem a ligar é o problema é que essa turbina aqui ela tá sem saída pronto pode desconstruir isso aqui beleza parece que ficou perfeito ó tá saindo líquido tá trocando temperatura com vapor as turbinas já começaram a ligar que é o esperado pelo visto não vai entupir tudo certo só trazer pra cá agora os materiais não peraí pode montar aqui não se eu tava fazendo uma coisa mudei completamente porque vi outra coisa que era muito mais importante que era voltar a produção de aço aço completamente zerado ó aqui a gente já vê as turbinas já produzindo eletricidade pra nós ó será que eu deveria dar upgrade já nessas turbinas elas estão produzindo quase 300 watts já acho que já vale a pena já fechar as salas aqui e aqui ó pra que essas turbinas sejam atualizadas beleza tenho 10 kg de aço acho que dá pra começar acho que tem 520 kg de aço na verdade acho que tava já pronto pra alguma outra tarefa né esse aço não agora eu tenho 210 aqui ó o alto coletor aqui em cima que vai pegar aqui ó vai pegar até mais um pra cá assim dessa forma aí eu coloco um aqui pra minério de ferro e aí esse aqui vai abastecer o minério de ferro aí coloco aqui mostrói aí pra mim por favor provavelmente eu já ponho o forninho aqui dentro também e o outro pro cal né ó começou a atualizar já os as turbinas aqui a gente remove essa escada pode remover essa escada aqui também tá atualizando agora as turbinas agora o negócio ficou verdadeiro aqui você aqui você aqui o forninho neste ponto aqui trocar este bloco por uma placa de pressão aqui nem precisa ser de aço a placa de pressão pode tirar pode ser ferro mesmo esse cabo automatizado ligando o forninho pra cá pode trazer cal todo cal pode vir direto pra cá ai droga o ferro tá caindo um pro lado ua que sacanagem tem que botar mais um autocoletor que ele quase nunca vai trabalhar vou manter esse mesmo jeito e vou botar mais um autocoletor eu já tenho uma tonelada de ferro já eu até poderia puxar o autocoletor esse aqui um pro lado só que eu ainda não tenho o bloco pra pôr os materiais dentro a próxima pesquisa inclusive né eu usaria esse bloquinho aqui ele funcionaria legal esse bloquinho aqui ué pesquisa iniciante já terminou só falta pesquisa científica aplicada ah dá pra fazer dá pra fazer por enquanto deixa assim depois eu troco aí eu consigo trazer o cal pra um lugar só tá bom deixa eu ver o que que faltou acho que eu tô sem só o negócio básico lá né de pesquisa deixa eu ver o que temos aqui de bom vai ter ok decente tá vamos ver aqui e na impressora apagar alumínio eu realmente não tenho a estação de pesquisa básica que coisa não e este aqui eu coloquei pra produzir rádio raio é que eu não tenho minério de urano escavado mas eu tenho urano enriquecido acho que isso resolve o meu problema eu pensei que a pesquisa tava parada porque não tinha pesquisa espacial tá vendo não parei pra olhar aqui é minério de ferro minério de ferro e ferro sem problema encher aqui toda vez que eles tirarem que tirar minério de ferro daqui pra cá ele vai trazer o ferro daqui pra cá pra vocês ver como é fácil tá vendo eu mal comecei aqui isso aqui e já estamos com uma tonelada e duzentos já de de aço só não vai ter mais porque vai faltar cal com certeza né e aí os cascudinhos vão ter que entrar em ação eu provavelmente vou ter que plantar a bolota pergolada não vejo outro outra solução isso aqui não precisa mais isso aqui não precisa mais isso aqui eu ainda preciso manter um tempinho isso aqui sai fora também esse aqui é o nosso buffer de entrada não tem mais essa ponte não tem mais essa ponte não tem mais essa ponte e esse cano aqui na verdade agora tem caixa direta não tem mais nada disso nem disso nem disso volta pronto agora nós vamos ficar incessantemente jogando petróleo pra dentro desse cara aqui agora sim nós vamos ficar incessantemente jogando petróleo pra dentro do geotermal na verdade não tava jogando não agora que eu percebi tá eu sempre o mesmo petróleo que vai ir e que vai voltar então se ele não voltar na temperatura correta ele vai pingar pro chão de volta e vai entrar no sistema outra vez pra ser puxado pelas bombas se ele sair na temperatura correta ou seja acima de 400 graus ele já vai sair petróleo refinado é isso que a gente tá buscando cortando aqui tá indo pra algum lugar ah tá é que essa bomba aqui ela também é a bomba da pressurização ela não vai dar conta de suprir duas bombas faz muito sentido isso aqui bom como a gente já tem um buffer gigante já de petróleo provavelmente assim funcionará assim mas eu preferia que a bomba puxasse só pra cá tá lá deve estar soltando petróleo bruto entra no sistema de novo petróleo bruto quente com a temperatura que ele tá 62 isso aqui 161 deve estar mais quente que isso 243 e tudo contribui pra geração de petróleo isso aqui dá pra ver melhor ainda a temperatura 293 falta 100 graus a comida tá baixando rápido tem nada estragando não né temperatura ok menos 26 ok é que parou realmente de produzir a pluma splash então ó o gelo já tá aqui ó a neve na verdade já tá nesse ponto aqui vamos fazer aqui um esqueminha só pra puxar automático e eu preciso depois ainda botar pra resfriar esses negócios aqui senão eles vão aquecer mas eu tava querendo usar o próprio álcool né mas primeiro vamos fazer o que tem que ser feito carregador de transporte aqui coletor aqui energia vamos acelerar isso aqui pra que eles parem com essa tarefa e vim entregar o gelo manualmente eu tenho que remover agora aqui ó permite o uso manual não não é mais pra eles fazerem entrega de de neve nas jardineiras como aqui tá no vácuo o gelo não tem problema ficar parado nos trilhos né não vai trocar temperatura com nada e aqui é snow hum esse aqui ficou no alcance sem problema peraí que nós já vamos resolver deixa eu só subir oito aqui tirar essa porta a gente resolve isso facinho aqui eu nem preciso dessas portas né porque é é no vácuo aqui a porta é só pra fechar a sala e entrou uma foca a mais aqui nossa senhora tem 16 aqui dentro ok tem neve o que que tá faltando a temperatura corporal da planta tá mas peraí aí você me quebrou agora aí vocês me quebraram agora como é que eu vou fazer pra subir a temperatura corporal dessa planta ó já tem as toperinhas lá dentro já dá até pra colocar um soltador de criatura aqui mas quando passar de nove ele não vai fazer diferença nenhuma então só deixar ela sair em automática aí do do ovo eu vou tentar o que que eu posso fazer aqui pra resolver isso no caso eu precisaria plantar a semente tá na temperatura que ela vai ser plantada né ou ela nasce eu vou tirar só pra fazer um teste aqui rapidão eu tenho uma dúvida agora sobre a a bombom tree se ela mantém a temperatura da semente ou se ela zera o contador anoiteceu aí murcha os galhos tudo sem problema tem que matar uns bichos aqui dentro né tem bicho demais beleza agora eu vou plantar deixa eu ver qual semente que ele vai pegar essa semente aqui tá menos 9.4 menos 18 ela zera muito bom tá ótimo pode tirar pode tirar pode tirar pode tirar peraí se ela zera a temperatura mano tô vendo um exploit aqui tô vendo um exploit de temperatura aqui ai 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 depois eu vou ver isso com calma calma né porque depois que ela tá aqui no espaço aqui por quê porque ela vai ter que trocar como ela é uma planta e ela é gosma genética então ela tem um calor específico alto tá quase o mesmo calor específico da água se ela zera pra menos 18 isso aqui é muito forte isso aqui é bem forte a gente pode até fazer um pequeno teste uma área no vácuo aqui é que agora já tá no final do episódio depois eu vejo com calma mas ela vai ter que trocar temperatura com o ambiente e ela vai ter que perder essa temperatura só que aí vai é só que aí vai ter que ser manual tá você não vai conseguir ou não porque se for água mano acho que dá pra fazer automático ela vai afogar e vai e vai morrer ah Marcelo não podia ter descoberto isso se for verdade tira mais esses dois aqui eu não consigo manter o viveiro também né eu preciso de 4 bombom tree pra 8 foca e mesmo assim ainda não tá 100% eu precisaria de 10 mil lux o tempo inteiro porque esse planeta não me fornece mas já fornece o suficiente pra manter os viveirinhos aí ó a quantidade já super pressurizou já o etanol já passou de uma tonelada aqui ó pro bloco pronto galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio já resolvi ali o problema das negócios aí vamos ver se tem alguma coisa de boa antes de finalizar ah apareceu na hora certa vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo pra cá pronto perfeito no finalzinho do episódio sub 10 coloca aqui limba tá aos pouquinhos o que vai acontecer ela vai acabar evoluindo pra a larva fumegante porque aqui vai ficar muito quente a temperatura aqui então já temos agora aí que beleza muito bom por enquanto eu não preciso me preocupar com os ovos só por enquanto depois eu vou ter que me preocupar sim tá mas já temos uma quantidade relativamente alta aqui de dióxido de carbono fora o que tá produzindo aqui também né nos geradores também produz bacana e nós depois em breve podemos começar a consumir bastante petróleo só faltou configurar isso aqui né enquanto estiver abaixo de uma tonelada uma tonelada pode ficar ligado e aqui olha eu não tenho carvão então vai madeira e carbono caramba não tenho carvão que problemão hein finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou o o o o o o Se inscreva no canal.